Fica à vontade aí! Obrigado! Bom dia! Bom dia, prazer, né? Muito prazer! Com eu! Você que é o jogador novo então? Sim, sou eu mesmo! Ah, vou passar pra uma avaliação antes pra ver se tá tudo certo, né? Claro! Poucos fortes aí, teus poucos fracos também, né? Sim, pode ser! Então pra começar aqui, vamos ver se tu preenche os requisitos aí do jogador cara, né? Beleza! Meu querido, tem alguma tatuagem ou não? Não, não tenho, não tenho não! Até não gosto muito de tatuagem! Nenhuma, nenhuma? Não, não tenho! E nem pensa em fazer também? Não, não pretendo fazer não! Beleza! Vamos pra segunda aqui então! Me diz uma coisa! Tu gosta de dar uma baladinha? Pinar um caneta? Não, não, não gosto! Não, não frequento mais! Sou casado! Hoje em dia eu prefiro sair com o jantar! Ah, nem um licor 43 ali? Um Jack... Não, também não bebo! Tento manter a dieta, né? Nem um Jackzinho maçã verde? Não, não! Que bom, muito bom! Me diz uma coisa! O que que foi? Não, tava olhando aí! Não pensa fazer um risquinho aí na sobrancelha? Não, não! Até não gosto muito dessas coisas! Prefiro do natural mesmo! Não, mas tu vai ficar bem também o cabelo descolorido cara! Não gosta dessas coisas? Não! Acho que não combina muito comigo! Vou anotar aqui também! Me diz uma coisa! Tu gosta de cigarro eletrônico também? Fumar um pen drive, essas coisas? Não! Fumar não! Não? Não, não! Não sou chegado! Nem acho legal isso não! Ó, muito bem! Vou anotar aqui também! Agora um ponto muito importante aqui, hein! Me diz uma coisa! Vai comprar um casão com esse dinheiro que tu vai ganhar ou não? Não, não! Primeira coisa é dar uma casa pra minha mãe! O sonho da minha vida é comprar uma casa pra minha mãe! E a revoada com a superversa fica onde, meu irmão? Não! Sou um homem casado, né? Homem casado! Sim! Então tá! Me diz uma coisa! Tu não tem parceria com o Boba aí? Não! Não tenho! Ainda não tenho! Nada, nada! Não! Ninguém quis fazer! Percebi! Percebi! E agora pra finalizar aqui a entrevista então! Me diz uma coisa! Tu faz dancer com o TikTok ou não? Não! Não faço! Não faço? Não! Como assim cara? Depois do gol tu faz o que? Tu não faz a dancinha? Não! Comemoração tradicional! Beijo a aliança! Abraço os companheiros! E o meu sonho é fazer a comemoração do Bebeto quando tiver um filho! Entendi! Do Bebeto quando tiver um filho! Sim! Ok! Mas você não dá Viu né cara! Eu sabe né! Você não dá Viu! Mas eu acho legal! Acho importante! Ah! Tu acha legal! Muito bom! Vou anotar aqui! Eu acho legal! Tô vendo aqui no teu currículo Vitai ó! Muito bom de passe hein! Cobrança de pênalti não erra nenhum! Obrigado! Não toma gatão! Disciplinado! Sim! É! Eu sou um jogador exemplar né! Tô treinando pra isso né! Exemplar meu irmão! Tá ultrapassado isso sim! Isso aí não dá Viu meu! Olha aí o cara não tem tatuagem! Não vai pra baladinha! Não toma ali o tal do Jack Maçã Verde! Ah! Não! Fuma pendrive! Ah meu irmão! Tá fora de moda! Isso aí não dá Viu cara! Um comportamento totalmente ultrapassado! Como assim? Não! 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 Trava na pose! Chama no fundo da pose! Trava na pose! Chama no fundo da pose! É! É meu irmão! Essa é passada cara! Essa aí vai sair no próximo gol hein! No próximo jogo vai ter gol! Vai ter essa dancinha aí! Essa eu quero ver! Vai dar mil! Vai dar like! Vai dar tudo meu irmão! Vai bombar! Vai bombar! Vai bombar! Vai de novo com ele! Chama no fundo da pose! Trava na pose! Chama no fundo da 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 pose! Quem tem que saber dançar é pro meu irmão! Eu to só pra... Isso aí! Só no Miguel! Que que é isso legele? Só no Miguel! Só no Miguel! Que que é isso legele? É o que papai? Baixa a bola juvenil E deixa do teu carro Joga-se aonde hein! Respeto que pode chegar aonde... E baladinha! Tu curte empinar um caneco ou não? Tô falando sério cara! Tô dando uma entrevista de emprego aí cara! Tô falando sério! Tô falando sério! Tô falando sério! Desculpa! Tá? Então pra começar aqui... Posso gravar? Sim! Então pra começar aqui ó... Eu preciso passar... Vai lá! Tomar! Vai! Beleza então! Meu irmão! E uma baladinha aí! Que dá um caneco! Tu gosta ou não? Não! Não! Você tá desculpando... Desculpando por quê meu irmão? Me risquei nessa sombrancelente! Fala de amor! Me diz uma coisa! O que tu vai fazer com dinheiro? Comprar um carrão? Gastar dinheiro na chalacinha ou não? Não! Fala de amor! Fala de amor! É isso aí! Só faz gol e dança! É isso aí! Chapa na pose! Trava no zoom e dá o pose! Dá o pose! Tem que me ensinar direito essas coisas aí! Chapa na pose e trava no zoom! Quem tem que saber dançar aí pro meu irmão? Eu tô só pra... É isso aí! Chapa na pose!